O último final de semana foi de muita adrenalina e aventura 4x4, porque Maceió se transformou na capital do off-road com a etapa do Rally Nitsubishi Motorsports. A gente começa a acompanhar todos os detalhes desta super aventura a partir de agora. A chuva que caiu durante toda a semana deu uma trégua para que o visual da largada da etapa de Maceió, do Rally Nitsubishi Motorsports, ficasse ainda mais bonito. Ao todo, 118 participantes se inscreveram nas quatro categorias, Master, Graduados, Turismo e Turismo Light. O Pajussara Auto FM foi transmitido ao vivo da largada. Depois dos mais experientes, foi a hora da largada dos iniciantes da categoria Turismo Light. Nossa equipe também encarou o desafio. Muito bem, hora da nossa largada aqui em Maceió. Como eu falei, nessa etapa aqui, estou com a companhia aqui do Júnior de Melo, nosso parceiro do PFC. E a gente vai agora começar a prova. Na verdade, agora a gente vai ter as orientações aqui para dar a largada. Cinto de segurança aqui. Ah, lindo. É isso aí. O farol ligado. Agora sim. É esse telefone que precisa de alguma coisa que está valendo. Aquele que está lá na primeira página não vale. Tá bom. Vamos lá. Começa a nossa prova aqui. A equipe Pajussara, Pajussara Auto, PFC. Estamos aqui com a nossa Zequinha também, Itaciara, Júnior de Melo. E você vai acompanhar com a gente a nossa etapa. Vamos lá. Olha, depois dos 20 quilômetros de deslocamento, a gente está chegando, né, Júnior, no ponto que vai começar para valer a prova, né? É verdade. Agora vai acabar a parte de asfalto, né? Vamos pegar terra batida, lama, tudo isso aí. A emoção vai começar agora. Pois é. E aí a gente tem que ficar muito atento a partir de agora na planilha. Porque a gente tem que seguir todos os detalhes. É aqui exatamente, Júnior? É. 10 segundos para a nossa largada agora para valer aqui no off-road. Não é isso, Júnior? É isso. Vamos na contagem aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Começou a prova para a gente agora para valer. Vamos lá. Ufa, vamos lá. Primeira coisa, velocidade nesse trecho, Júnior? 21 quilômetros, até 100 metros, depois a gente dá uma aumentadinha para 36. Estamos aqui a 21 quilômetros, continuamos ou mudou a velocidade, Júnior? Não, permanece até você estar com quantos pontos? 0,3. Então, pode ir a 36. Já sendo o 4, 4. 0,6. Boa lembrança, 4, 4, 3, ativado. Já muda o comportamento do carro, né? Para a segunda. Devagar, a força afunda, passa pela direita. Estamos em 0,8. Júnior, velocidade? 27. 27, pode seguir. Então, poste a nossa esquerda. É isso. Poste a nossa esquerda em 0,83. É isso mesmo? Exatamente. Estamos certos. A gente está no ASX, que é o modelo da Mitsubishi 4x4, mas é um SUV. Mesmo assim, ele passa tranquilamente, porque a tecnologia 4x4, a tração 4x4, dá segurança não só para a estrada, mas também para o outro. Legal. Bom, agora a gente vai entrar aqui no meio do canavial, e aí a gente tem a possibilidade de correr um pouquinho mais. Aumentar um pouquinho mais, na verdade, a velocidade. 48 km por hora. A gente estava ali com uma média de 30, 35, né, Júnior? Isso. Isso. A primeira vez que a gente passa nos 40 km, geralmente, é 30, 35. É. Agora nós temos um trânsito de mais ou menos 300 metros e 48 km. Segura. Tem lama aqui, ó. Oh! Tem que ter a menção. É o som, é o som do 4x4. Agora, aquele momento sensacional do 4x4. Depois da parada em São Luís do Quitunde, aconteceu a segunda e última parte do rali. E nós vamos mostrar na semana que vem.